Olha, nesse momento aqui um rapaz que foi vítima de perfuração por arma branca sendo colocado aqui dentro da ambulância número 01 do SAMU A informação é de que ele teria sido esfaqueado ali próximo da praça, da quadra, melhor dizendo, aqui no Papoco mas ele acabou se evadindo do local, acabou correndo do local e conseguiu entrar aqui nessa residência O pessoal veio atrás aqui do SAMU e conseguiu localizar o rapaz já aqui dentro dessa residência e a médica vai conversando com ele aqui e a informação é de que ele correu para tentar se abrigar aqui nesse local Olha, a informação de uma testemunha aqui, que a gente não vai mostrar o nome, inclusive na entrada aqui da residência dele está cheio de sangue, porque ele disse que estava aqui dentro de casa, onde sempre fica trancado com um cadeado mas que hoje especificamente não estava trancado, ele estava conversando com uma outra pessoa dentro da residência quando o rapaz chegou e pediu ajuda ele disse que não sabe o nome do rapaz, mas conhece o pai do rapaz o rapaz só entrou esfaqueado e entrou pedindo ajuda para que ele não morresse então ele acabou entrando aí e foi no momento em que a ambulância chegou até lá a praça onde foi passada que tinha acontecido a ocorrência informaram que o rapaz veio correndo para cá tem realmente um caminho de sangue e esse caminho de sangue dá exatamente aqui neste local, nesta residência e o proprietário confirma que de fato ele veio e pediu ajuda, ele conhece o pai dele nesse momento o rapaz está dentro da ambulância número 01 aqui já recebendo os primeiros atendimentos, onde ele será estabilizado e com certeza será encaminhado para o pronto-socorro já que, segundo informações, ele tem várias perfurações de arma de fogo momento esse em que os policiais acabam de chegar aqui no local os policiais do giro acabam de chegar aqui no local exatamente para pegar aí as informações e também poder encontrar aí o autor dessa tentativa de homicídio aqui contra esse rapaz lembrando que nós estamos no preventório, tá? nós estamos no preventório, região conhecida como volta-seca os policiais do giro chegam aqui nesse momento para tentar pegar as informações aqui a respeito desse rapaz que foi esfaqueado lá na quadra, correu para cá, se abrigou nessa casa e agora está sendo socorrido dentro da ambulância São 8 horas e 2 minutos, a ambulância número 01 vem chegando aqui lá do Papoco e enquanto eles vão retirar aqui o paciente você vê as imagens do lado de dentro na residência, no momento em que o rapaz correu para se esconder correu e pediu ajuda do vizinho que ele conhecia você está vendo aí as imagens nesse momento foram cedidas aqui pelo colega Davi Saíd do momento em que o rapaz foi socorrido dentro da residência a informação do proprietário é que ele chegou correndo pedindo socorro porque estavam tentando matá-lo e acabou entrando na residência dele dificultou um pouco a chegada do SAMU mas logo após aí o pessoal passar lá na quadra acabaram localizando onde ele estava e aí o momento já em que ele já está sendo socorrido pelos profissionais do SAMU ele foi colocado dentro da ambulância e agora a ambulância chegou aqui no pronto-socorro e a gente vai aqui aguardar a retirada desse paciente ao que tudo indica ele pode estar grave a informação é de várias perfurações no corpo do rapaz momento aí que os profissionais agora vão abrindo aqui para retirar o corpo do rapaz ele bastante agitado ali movimentando as pernas muito sangue nele assim também como tinha muito sangue lá no local e sangue também por onde ele acabou correndo né por onde ele correu tinha sangue aí ó você observa aí o rapaz já sendo encaminhado para o interior aqui do pronto-socorro vamos conversar aqui com a doutora Denise aqui a médica do SAMU para saber o estado de saúde do rapaz a informação é de que foi mais de uma perfuração confere? sim, infelizmente nós encontramos o paciente com perfurações em região de tórax o paciente com estado grave por conta aqui da localização das perfurações uma área nobre no tórax entregamos ele ao trauma para ser avaliado e receber as condutas da equipe cirúrgica do trauma muito obrigada aqui a doutora Denise e o detalhe gente é o seguinte ele está consciente mas ele não diz o nome dele nem com reza braba mesmo não diz o nome está dificultando o trabalho da polícia lá dentro para pegar a identificação dele e ele foi identificado apenas com o vulgo de chapa agora enquanto nós estávamos lá no local e aí eu chamo a atenção para a faca essa faca que estava lá no local aonde ele chegou não no local onde ele foi esfaqueado mas essa faca estava lá no local onde ele foi pedir socorro e o interessante é que várias pessoas estavam falando que tinham medo dele e algumas até dando graças a Deus de terem acertado o chapa ou seja, ele é conhecido no bairro mas pelo que parece não é uma pessoa muito benquista e também não deu o nome dele completo de jeito nenhum conhecido apenas como chapa e agora está aqui aos cuidados dos profissionais no pronto-socorro no entanto, a polícia militar já está tentando fazer a identificação do mesmo as imagens são de Cléris Tamorim e Rosi Lima para o Gazeta Alerta e aí as imagens são de Cléris Tamorim retocentão as imagens são de 12 milhões de reais portões nos livros as imagens sãoucci e são re letras mas não são gravagens e apenas no responded animais Obrigado.